Música Ame, porque nós fomos amados Tudo que nós fazemos é resposta a esse amor infinito Tudo é resposta ao amor infinito Então, nessa Eucaristia que nós vamos celebrar Nós queremos agora nos aproximar de Jesus Que morre por nós na cruz Cada Eucaristia é o sacrifício do Calvário Não é? Cada Eucaristia, deixa eu explicar pra você rapidinho O padre, quando consagra a hóstia E ele eleva Você já pode adorar, porque ali é Jesus inteiro, né? Corpo, sangue, alma e divindade, não é isso? É Jesus glorioso, vivo lá na hóstia Quando ele consagra o cálice, você também pode Elevar, ele eleva o cálice Tá lá Jesus inteiro, corpo, sangue, alma e divindade Mas, nos ensina a igreja Que embora Jesus esteja vivo e glorioso Simboliza, na presença da hóstia consagrada O fato do padre consagrar O pão Que simboliza o corpo Separado do vinho Que simboliza o sangue É uma forma Sacramental De tornar presente Pra nós O sacrifício da cruz O que é que é o sacrifício? Quando você tem um corpo Separado de um sangue O que é que é isso? Sacrifício Morreu Não é isso? Então, a consagração Eu quero que vocês entendam aqui Porque é um pouco sutil Da gente entender As pessoas não entendem Ou seja, é evidente que Jesus está inteirinho na hóstia Não é só o corpo sem o sangue seco Não, ele está inteiro na hóstia Tá entendendo? E é por isso que você quando Comunga Você recebe Não somente o corpo Mas o sangue, a alma e a divindade Tudo junto, é ou não é verdade? Quando recebe a hóstia Você recebe tudo Mas O que é que são os sacramentos? Os sacramentos são sinais sagrados Através dos quais Deus distribui as graças da cruz Tá entendendo? Jesus morreu na cruz uma vez E como que ele vai distribuir essa graça Na vida particular de cada um? Chama-se sacramentos As graças da cruz Brotam Do costado de Cristo De lá brota a água e o sangue Simbolizando os sacramentos que saem Né? A água simbolizando o batismo O sangue simbolizando a Eucaristia Ali claramente você tem o que? O sinal dos sacramentos que brotam de Cristo da cruz Então quando você recebe os sacramentos Você está recebendo as graças que vêm da cruz de Cristo Todos os sacramentos Todos os sacramentos Você está recebendo as graças que vêm da cruz de Cristo A Eucaristia A Eucaristia A celebração da Santa Missa É uma forma especialíssima De você Participar Desse maravilhoso ato de amor No qual Cristo Se oferece ao Pai Por amor a você Então a igreja Sabia muito bem Jesus sabia muito bem Que não tem jeito de você estar lá no Calvário A humanidade ia caminhar durante milhares de anos Então claro Você tem lá bilhões de pessoas Que nunca ia caber todo mundo no Calvário Como que nós vamos estar lá e receber aquelas graças? Ah, tem um jeito Chama-se sacramentos Então o padre celebra a missa E na missa Quando ele consagra o pão E o vinho Nós temos ali simbolicamente Você está entendendo o que? Simbolicamente Ou seja, é um sinal sagrado Sacramentalmente Nós temos sacramentalmente Um corpo que é consagrado Separado do sangue Depois está tudo junto Mas no ato sacramental Existe ali simbolicamente As duas realidades separadas Só simbolicamente Verdadeiramente eles estão lá Tudo Mas sacramentalmente separado E se está sacramentalmente separado Isso é a presença do sacrifício A presença sacramental É o jeito É um canal Vamos entender aqui É uma forma de você estar lá Presente no calvário junto com Maria e São João Aos pés da cruz Para receber as graças Que Promanam Que caem Que chovem Que vem da cruz de Cristo Então participar da missa Gente é uma coisa importantíssima Comungar Mais ainda Mas eu não estou falando de comungar Estou falando de participar da missa Atenção Missa A missa que nós vamos celebrar É isso Então gente Olhe o amor infinito Que nós iremos presenciar agora Ama de volta Adora Glorifica Agradece O que é que está acontecendo com você hoje Você está cansado Está com calor Está com sede Está com fome Está incomodado As pernas estão doendo As costas estão doendo Qual é o seu problema Ama de volta Transforma isso em amor Por Cristo Por Jesus Por você Você está morrendo na cruz por mim Eu também Vos amo Senhor É isso que nós vamos fazer agora O que é que está acontecendo com você hoje